E como vão indo a viúva e a filha de George? Conheci-a? Não, mas ele falava muito nelas. Vão vivendo o melhor que se pode esperar. Eu não estou entendendo. George era jornalista. Ele não tinha motivo para se meter com uma pessoa como o doutor. Ele sempre contou com você para que o serviço fosse feito quando não tinha outra opção.